O nosso repórter Alain Ribeiro, que está lá, já disse para você, em Aparecida, São Paulo, está acompanhando todos os detalhes da 61ª Assembleia Geral da CNBB. Ele conversou com o jornalista da Rádio Vaticano, sabe quem? O Silvonei José. Lembra dele? Conversou sobre o papel da comunicação nesse evento e também no diálogo entre o Papa Francisco e toda a Igreja Católica. Vamos acompanhar essa conversa juntos? Vem comigo! E uma das grandes missões nessa 61ª Assembleia Geral dos Bispos é levar para você que está aí em casa toda a informação, tudo aquilo que foi discutido ao longo desses dias. E eu tenho um colega aqui de profissão que também compartilha dessa missão de levar até as pessoas por meio das ondas do rádio. Silvonei José, muito obrigado por atender a TV Pai Eterno, conversar um pouquinho com a gente mais uma vez. E queria começar perguntando, quanto tempo você já faz essa cobertura aqui na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil? Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Essa é a minha 24ª Assembleia, mais que muitos bispos daqui, viu? Silvonei, ao longo do tempo, o que você viu da Igreja nesses mais de 20 anos? Veja só, é claro, 24 anos atrás não são os mesmos bispos que estão aqui. Eu vi uma transformação e eu creio que essa transformação foi sempre uma transformação positiva, uma Igreja em caminho, aquilo que nós temos hoje no nosso querido Brasil. E a identificação cada vez mais com as necessidades do nosso povo, né? Papa Francisco pediu a todos uma Igreja em saída. E essa em saída não é simplesmente sair da Igreja, mas é fazer alguma coisa no meio do povo. Não é só na rua, não, mas é entrar nas casas também, fazer parte da vida das pessoas. E essa Igreja em saída, conversando com os nossos bispos, a gente vê no olhar deles, na ação que eles hoje fazem nas suas dioceses, que esse pedido do Papa Francisco é um pedido perentório, é um pedido que está sendo respondido aqui no Brasil. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua missão aqui nesses dias de Assembleia. Quais são as suas atividades aqui em Aparecida? Eu sou um privilegiado, eu posso dizer, porque eu encontro todos os nossos bispos, né? E a minha sala, que você está agora nesse momento, é uma meta de peregrinação. Nossa Senhora me perdoe, tá? Mas venham aqui conversar comigo, venham conversar e contar, né? Muitas vezes em off, como está a vida das suas dioceses, e a gente tem o prazer, a alegria e o privilégio de ouvir como está o coração da Igreja do Brasil, através dos nossos pastores. E ouvindo eles, as histórias, os desafios, as alegrias, a gente pode colocar em cima de tudo uma palavra que Francisco hoje nos pede tanto. Esperança. A esperança que vai junto com a fé e a caridade, mas a esperança que busca e leva. Seja a nossa fé e a nossa caridade. Se não tivermos a esperança, complica tudo. Então, ouvir os nossos bispos e depois traduzir isso nas matérias que a gente manda para o Vaticano e que depois retorna ao Brasil, através das nossas mídias sociais, através das rádios que nos retransmitem, do nosso portal Vatican News, é uma alegria, porque a gente conta uma Igreja que tem que ser contada. Qual que é a importância de levar a informação por meio do rádio que chega muitas vezes a lugares onde a TV não está presente, a internet não está presente? Veja só, é tão importante que alguns bispos que têm rádios aí venham me procurar para fazer chamadas, para fazer colocações, convidando eles a seguirem também a Rádio Vaticano. E isso me eixo de alegria, me eixo de alegria porque através dessas emissoras, são hoje mais de 400 no Brasil que nos retransmitem, através dessas emissoras nós conseguimos ser ponte entre a capital da catolicidade e a nossa Igreja local. A nossa missão, como o Rádio Vaticano, como o Vatican News, a nossa missão preferencial é trazer o Magistério Petrino, a palavra do Papa, a mensagem da boa nova do Evangelho. Silvonei, agradeço a entrevista, a participação com a gente aqui na TV Pai Eterno e eu sigo aqui levando informações, assim como o Silvonei, fazendo apuração de tudo o que acontece nessa 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil.